Boa tarde a todos, sou o professor Alex, Universidade Federal de Goiás, campus de Aparecida de Goiânia. Nesse vídeo, nós vamos aprender basicamente a usar a ferramenta Raster Calculator ou a calculadora de raster. Essa ferramenta, essa metodologia é muito importante para você integrar temas diferentes através da conversão de um dado vetor para raster, para você fazer uma modelagem de pressão, de vulnerabilidade, você pode usar essa ferramenta. Atenção que eu vou explicar a parte prática, a criação de pesos, a equação matemática adotada, essa parte teórica você deve consultar no referencial adequado. Posso até indicar alguns aqui hoje, no final do vídeo. Então, vamos lá. Para fazer esse procedimento, eu vou trabalhar com quatro temas, que são eles. Vou abrir aqui, então, a geomorfologia, a geodiversidade, certo? Vou trabalhar com outro tema, que são os tipos de solo, certo? E vou trabalhar com outro tema, que é o uso do solo. Então, aqui é uma modelagem hipotética de uma possível perda de solos. Então, se você buscar os trabalhos do Crepani, ele vai mostrar uma equação com esses temas e com outros. Mas eu vou trabalhar apenas com esses temas aqui. Então, eu vou começar pelo uso do solo. Então, eu vou desmarcar aqui. Ah, desculpe. Inicialmente, para eu não ter que trabalhar com o estado de Goiás todo, eu vou abrir aqui, então, os municípios de Goiás, certo? Vou procurar aqui na minha pasta os municípios de Goiás. Eles estão aqui. E aí, eu vou escolher um município pequeno, tá? Para a gente fazer esse procedimento, para ser rápido aqui para o vídeo. Então, eu vou escolher esse município aqui. É Teresina de Goiás. Então, eu vou selecionar ele. Eu vou, então, salvar como. Eu vou salvar como. Vou aqui na pasta da aula 10, vídeos. E vou colocar aqui Teresina. Teresina, Teresina. Tá? É Goiás mesmo. Ok. Opa, desculpe. Aconteceu alguma coisa errada aqui. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de outra forma. Vamos aqui em filtrar. Nome. Igual. Amostra e tudo. Eu vou selecionar Teresina de Goiás. Teresina de Goiás. Tá aqui. Ok. Então, tá. Então, agora eu vou salvar como. De novo. Teresina. Vou chamar diferente agora. Go. Agora vai dar certo. Muito bem. Então, eu vou retirar esse Teresina aqui, que eu fiz errado. Vou tirar os municípios, que não me interessa. E agora eu vou, então, cortar os meus temas só para esse município. Eu vou mostrar aqui no vídeo o corte de um. E os demais eu vou parar o vídeo para ficar curto. Ok? Só repetir os passos. Então, vamos lá. Eu vou cortar a geomorfologia. Então, eu venho aqui em vetor, ferramentas de geoprocessamento, recortar. Então, você vai colocar o que você quer recortar sempre primeiro. Então, eu vou recortar geomorfologia. E aqui você vai usar quem para recortar? Teresina. Saída. Então, você vai colocar... Eu vou criar uma nova pasta aqui, recorte. Tá? Para eu colocar dentro com o mesmo nome. Então, isso aqui. Geomorfologia. Save. Ok. 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 Então, tá aqui a geomorfologia recortada. Tudo bem? Tá aqui, então. Eu vou pausar o vídeo e vou repetir esse passo para uso do solo. Vou repetir esse passo para solo e vou repetir para geodiversidade. Bem, retomando aqui, então. Você viu que eu recortei. Vou deixar um a um. O uso está recortado. A geomorfologia está recortado. O solo está recortado. A geodiversidade está recortada. E o município. Não preciso mais dele. Eu só usei para recortar. Então, eu vou deixar os quatro temas de trabalho. Próxima etapa agora é você colocar os pesos. Por quê? Quando você integrar as quatro variáveis, o programa vai usar para a operação matemática, para a álgebra de mapas, ele vai usar o valor do peso. Então, nesse exercício aqui, eu vou criar uma escala hipotética de perda de solos, tá? De 1 a 3. Você pode me perguntar, mas por que de 1 a 3? Por conveniência. 3 pouca, 2 médio e 1 muita. Tá bem? E eu vou pegar aqui, para colocar o peso, eu vou pegar o tema uso, tá bem? Então, e vou parar o vídeo para fazer para os demais. Então, como é que você vai colocar o peso? Bem, você vai abrir, então, a tabela de atributos. E na tabela de atributos, você vai adicionar um campo peso. Então, eu vou aqui, ó, clicar nesse lápis, alterar o modo e vou inserir uma coluna chamada peso. Essa coluna vai receber o número 1, 2 e 3. Portanto, número inteiro, comprimento 1, ok. Agora, olha, como ela está em edição, é só você chegar e colocar o peso aqui, ó. 1, 2 ou 3. Veja, eu vou colocar 1, para tudo que for vegetação, eu vou colocar peso 1, porque ela protege o solo contra a perda de solo, nesse caso. Pessoal, atenção, para colocar o peso, você deve ter algum autor que indique qual é a contribuição dessa classe para a perda de solo. Estou colocando quase que aleatoriamente, ok? Mas aqui, então, eu defini que tudo que é vegetação vai ter perda baixa, ok? E o que for pastagem, eu vou colocar perda máxima, porque... e área urbana também, tá? Então, fica aqui. Coloquei os pesos, eu vou, então, clicar novamente nesse... no lápis, e ele vai pedir para gravar. Eu vou gravar, estará aqui todos os pesos que eu coloquei. Eu vou fechar, eu vou parar o vídeo mais uma vez, e vou repetir esse passo para os outros temas. Vou clicar no lápis, vou criar o peso, e vou adicionar os pesos, tá bem? Voltando aqui, após colocar os pesos, vou aqui mostrar o solo, por exemplo, a gente pegou pelo tipo de solo. Então, os neosolos são solos de formação recente, pouco agregado, rico em areia, nós colocamos peso 3. Então, passou aqui agora, nós vamos ver o seguinte. O SIG, ele integra, de forma mais adequada, através de soma, subtração, multiplicação, dados em estrutura matricial. Então, eu vou transformar esses meus temas para raster, usando a ferramenta raster, converter. Raster, vetor para raster. Então, aqui, você tem que lembrar que o atributo que você vai converter vai ser o peso. Então, eu vou converter geomorfologia, vou indicar aqui o caminho, recorte. Então, eu vou colocar geomorfologia. Ele vai dar essa coisa aqui, mas é só você dar OK. Ele vai criar o raster de geomorfologia. Ele vai, vou fazer agora o uso, tá bem? Então, eu vou lá, raster, converter, peso, não esqueça. Vou mudar uso, peso, tá bem? uso. OK. Veja que o tamanho aqui, a largura, eu deixei o original, tá? 3.000, 3.000, você pode mudar. Depende, aqui vai depender da resolução do dado. Esses produtos que eu estou usando estavam em uma escala 1 para 500.000, por isso eu não mexi aqui na largura. Você pode fazer testes. Uso. Agora, eu vou parar o vídeo e vou fazer os demais, OK? Então, continuando, eu estou aqui agora com os temas, geomorfologia, que já está em raster, uso, está em raster, solo, geodiversidade. Só um minuto, que eu acho que o uso deu algum problema. Só um minuto. Pronto. Eu refiz o uso do solo, então ficou assim, geomorfologia, com os pesos, em raster, uso do solo, com os pesos, em raster, solo, com os pesos, em raster, e geodiversidade, com os pesos, essas cores aqui são independentes, tá, gente? Então, agora, nós vamos fazer, usar a calculadora de raster para fazer a integração, usando uma equação matemática que você vai encontrar nos artigos científicos. Se você for usar vulnerabilidade, se você for usar pressão. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, na aula 10, alguns textos. Por exemplo, eu vou usar esse texto, esse texto aqui, por exemplo, deixa eu ver. Olha, por exemplo, esse texto aqui, análise de vulnerabilidade, a contaminação de aquífero no distrito industrial de Cuiabá. Ele usou o método GODI. Se você for aqui na metodologia, ele vai explicar o que é o método GODI, então vai explicar o que é o G, o que é o O, o que é o D. Então, o G é o grau de confinamento do aquífero, então você vai pegar um shape com o grau de confinamento e com os pesos, e aqui ele vai explicar que o G vai variar de 0 a 1. O O é a litologia encontrada na zona não saturada e ele vai dizer que ela vai variar de 0.4 a 1. E a profundidade do nível de água, que aí vai variar de 0.6 a 1. Então, é o D, o DELF to Ground Table. Esse é um exemplo, mas outros podem aparecer. este, por exemplo, muito interessante, esse é o do Andrew, isso, uma aproximação para avaliar a taxa de recarga de um aquífero. Então, ele propôs essa equação matemática, está vendo? R é igual a A, que é a altitude, P, que é a declividade pendiente, L, litologia, zonas de infiltração e S, são os solos, a litologia multiplica 3, porque ela tem um papel 3 vezes mais importante que os demais, a infiltração 2 e ele dividiu por 0.9. Por que 0.9? Bem, ele vai explicar aqui ao longo do trabalho dele. Então, ele tem as tabelas de peso e tal. Então, se você estiver em áreas com rochas carbonáticas e se buscar a taxa de recarga, você pode usar essa equação, por exemplo. Está bem? Então, o que eu estou fazendo aqui é ensinando a metodologia, os passos para se conseguir. Não estou aprofundando nos pesos nem na equação. Então, nesse caso, eu vou usar uma soma simples de todos as variáveis. Desculpe, dois mais aqui. Solo. Então, eu somei. Então, o que eu fiz? Eu somei geodiversidade com geomorfologia com uso mais solo daqui. E, como todas aqui no meu trabalho têm o mesmo peso, eu vou dividi-las por quatro, porque são quatro variáveis. Ok? Aqui, então, eu vou indicar a saída. a saída. Então, a aula 10. Eu vou indicar a saída. Eu vou chamar a saída de teste e vou, ok, ele vai multiplicar. Teste. Então, ele multiplicou e deu este resultado aqui. Então, pela escala de cor, você pode perceber que áreas mais escuras são áreas mais propensas à perda de solo, dependendo daquelas características e daqueles pesos que eu coloquei. Eu vou parar aqui o vídeo só um pouquinho. Ok. Então, eu posso, então, elaborar o mapa disso aqui e, para tanto, eu vou usar o MapWindows Giz que eu me simpatizo mais aqui para... Olha, eu vou abrir aquele arquivo teste aula 10. Eu vou abrir o teste, tá bem? Vamos lá, só para afindar. Pronto. Então, aqui, você pode, o zero, você pode colocar a cor 1, você pode mexer nisso aqui, tá? Zero, só para ele... E pronto. essa cidade, esse município, perdão, esse município parece Portugal, né? Algarve, tal, é uma aparência bem parecida. Bem, então, aqui você pode, olha, você tem todas as cores, então, agora é só você escrever o seu relatório. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que tenham gostado. Bom trabalho. Abraço a todos. Abraço.